Um homem de 37 anos com um mandado de prisão preventiva em aberto foi preso preventivamente na BR-135 que liga e manga a Montalvânia, aqui no norte de Minas. Ele era considerado foragido por estupro de vulnerável cometido contra a ex-namorada, isso em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na ocasião, a jovem estaria embriagada. Ei, dá a balança aí! O investigado de 37 anos foi abordado pela polícia militar na BR-135 que liga as cidades de Manga e Montalvânia, no norte de Minas. Ele estava com o mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça do Paraná e vinha sendo monitorado. O homem é investigado por estupro de vulnerável. Segundo a polícia, a vítima é a ex-namorada do investigado de 19 anos. O casal se conhecia há pouco tempo e no dia do crime foi até uma festa. A jovem teria bebido além da conta e ficado embriagada. O homem, então, a levou para a casa dele. Lá, ele teria se aproveitado que a vítima estava desacordada para cometer os abusos. O crime ocorreu em Foz do Iguaçu. A data não foi informada pela polícia. Após a justiça expedir o mandado de prisão, o suspeito fugiu para Minas Gerais. Com a ajuda de radares de trânsito, os investigadores refizeram o trajeto feito pelo investigado, desde o início da fuga até a cidade de Montalvânia, onde morava atualmente. No momento da prisão, ele não quis falar sobre o crime. Relatou apenas que trabalhava como motorista de aplicativo no sul do país. O investigado foi levado para a delegacia em Manga, onde a prisão foi formalizada. O celular dele foi apreendido e pode ajudar nas investigações. Na sequência, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde segue preso à disposição da justiça. Em nota, a polícia informou que a prisão do foragido foi resultado do trabalho conjunto entre as forças policiais e judiciárias de Minas e do Paraná. Bom trabalho aí do Poder Judiciário e também das polícias de Minas e do Paraná para poder realmente colocar essa pessoa atrás das grades, até porque, gente, estupro de vulnerável, a pessoa estava embriagada, segundo as informações. Agora, pensa a complicação que dá uma situação dessa aí, gente. Não adianta você mudar de Estado, mudar de país, a justiça vai ser feita. Ela tarda, mas não falha, pode ter certeza. Bom trabalho todos os envolvidos aí nessa operação e também na prisão desse rapaz aí, que agora está à disposição da justiça e a justiça vai ser feita, viu?